E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu fico feliz de ver você hoje novamente aí, ô Fátima. Sabe? Me perdoe, quarta-feira eu faltei. Não, eu vou dizer para você uma coisa. Você fica aí, junto do seu marido, você pode não falar nada. Nada. Só estar aí junto dele, você já ajuda, já o ajuda. É ou não é, Clodomir? Sem dúvida alguma. Porque, às vezes, fica pensando assim, poxa, eu vou lá, não falo nada. É melhor eu não participar da reunião, não participar do programa. Mas você não tem ideia, ô Fátima, de como você é importante para ele e como a esposa é importante para a gente, do nosso lado, participando da programação. Ainda que ela não fale nada, ainda que ela fique quietinha, não faz mal, não faz mal. Você vê, o brinco não fala nada, o colar não fala nada. Ela não é. Sim, senhor. Mas você, filha, pode ficar certa de que você faz falta aí. Não é, Clodomir? Fala aí você. Olha, bispo, se elas imaginassem, eu creio que elas imaginam, a importância que tem isso, delas estarem nos acompanhando, se muitas imaginassem, infelizmente muitas não se deram conta disso. Isso faz toda a diferença, porque a companhia delas nos traz segurança, confirma, não só o que um sente pelo outro, mas também confirma o nosso trabalho, principalmente nessa obra, né? É fundamental, porque elas são verdadeiras auxiliadoras, no caso a esposa do pastor. A esposa também. Elas nos auxiliam, como o senhor está colocando, só em ficar em silêncio, não precisa falar nada. Só em estar aqui do nosso lado faz toda a diferença na nossa vida e no nosso trabalho. É isso aí, meu cara, é isso aí, realmente. Agora, você que está nos assistindo agora, o amigo, a amiga, e que você fala assim, muitas pessoas falam assim, poxa, eu queria ser igual a vocês, queria, poxa, eu queria isso. Mas isso que você está vendo em nós, essa alegria, essa satisfação, essa paz que a gente sente, essa segurança que a gente tem, a gente investiu nisso. Nós investimos, nós não colhemos isso da noite para o dia, não. Nós investimos. Pergunta aí, o Sérgio, o quanto tempo ele investiu para estar hoje bem casado? Quanto tempo você investiu, Clodomir, para estar bem casado? Quer dizer, vocês pensaram, nós pensamos, nós raciocinamos, nós usamos a cabeça, ao invés de usar o coração e a parte de baixo, né? Porque muita gente usa a parte de baixo para depois usar a cabeça. Aí já era. Mas não dá. Você quer fundamentar um casamento, começando por baixo, por exemplo, pelo sexo, você vai se arrebentar. Porque depois que eles provarem a coisa, já era, já não tem mais valor. Ficou fácil demais. Então, veja como é importante, ao invés de você construir o seu lar, a sua vida, o seu matrimônio, porque ninguém nasceu para viver sozinho. Até o homossexual quer casar. Até o homossexual quer casar. Por quê? Porque ninguém é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Então, você não pode começar construindo de baixo para cima. Quer dizer, primeiro o sexo, depois o sentimento e depois a cabeça. Aí não dá. Primeiro você tem que começar da cabeça. Raciocinar. Por isso que nós temos a terapia do amor. Para a pessoa, sabe, aprender a raciocinar. Que é uma universidade. E é o que você... Você sabe que na universidade, ô Sérgio, e Clodomir e também você, Fátima, na universidade a gente aprende a pensar. Sabia disso? Sim, senhor. A gente aprende a raciocinar. Mais do que propriamente a matéria. Porque a matéria você aprende e depois esquece. Mas depois que você aprendeu a raciocinar, então você pega o livro da matéria e vai se reciclando. Quer dizer, na faculdade a gente aprende a raciocinar. E a terapia do amor é isso. Você aprende a raciocinar. Aprende a construir uma família. Aprende a construir um casamento. Terapia do amor não é para você arranjar namorada. Não. Não é para arranjar sorte, buscar sorte ou buscar mágica. Não. Então, a terapia do amor, você aprende a construir o seu lar. Então, o senhor veja que na maioria, na grande maioria das pessoas que a gente atende com problemas sentimentais, a pessoa, ela não pensou primeiro. Ela não pensou. E no nosso caso, nós pensamos. Nós conhecemos, no meu caso, por exemplo, eu demorei um tempo observando, observando a Deise, como é que era, como é que não era. Depois passou para o coração. Namoro, noivado. E mesmo assim, usando a inteligência. Eu me lembro que faltava uma semana para mim casar. Eu estava em Santa Catarina, lá no Rio de Janeiro, que eu estava jogando lá no Figueirense. Eu estava orando. Meu Deus, olha, se não for a pessoa certa, o senhor, por favor, faz acontecer alguma coisa. E nós casamos. Então, o maior problema das pessoas, seja quem for, é porque elas começam no sexo, numa balada, numa tarde, numa noite, numa manhã de sexo quente. Depois elas acham que estão apaixonadas, passam para a paixão e no final descobrem que aquele rapaz, ou que aquela moça, não presta. Aí ele descobre que é viciado, descobre que bate nela. Então, por fim, a pessoa usa a cabeça e diz o seguinte. Não, olha, não era a pessoa certa para mim. Aí já era, já vem dois, três filhos. Aí vira uma bagunça a vida da pessoa. Eu falo. Vai, pode falar. E uma coisa muito importante, essa observação, ela tem que começar antes do casamento, como foi falado. E também o sacrifício. Porque quando o sujeito, esteja ele fora ou dentro da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que não está disposta a pagar o preço, não quer sacrificar. Quando a pessoa não está disposta a sacrificar antes, no próprio relacionamento, e principalmente no que diz respeito à vida íntima, a vida, o ato conjugal, ela quer antes, é porque ali já indica, ali já mostra que aquele sujeito, aquela mulher, aquele homem, não vai sacrificar depois. Se ele não está disposto a sacrificar agora, em todos os aspectos, como é que ele vai sacrificar depois? É a mesma coisa. Se ele não é fiel agora, como é que ele vai ser depois? Se ele não está disposto a negar-se, a renunciar agora, muito menos depois. Pois, porque o casamento exige muito mais sacrifício do que o namoro. Então, a pessoa tem que avaliar a partir de agora. E é isso que nós temos ensinado, orientado na terapia do amor, para que os solteiros aprendam a escolher e os casados venham se conscientizar disso. O relacionamento é estabelecido, e o senhor já ensinou isso aqui inúmeras vezes, com sacrifício. E é aí que está o fracasso de muita gente, não querer sacrificar, bispo. Você quer ver uma coisa, confirmando isso aí que você está falando, do ponto de vista prático? Veja só, eu falo por mim, não sei vocês, mas deve ter sido a mesma coisa. Eu namorei muitas moças, muitas moças, muitas garotas. Eu me casei com 27 anos praticamente. E durante esses namoros, todas as que foram fáceis, eu desprezei. Porque depois, o garoto, o que ela tem para me dar? Depois que a gente, poxa, ela não é? Depois que a gente se amassa, se amassa, se amassa, faz um bolo ali, vai fazer o quê depois? Ela já conhece, já não tem mais nenhuma novidade. Quer dizer, se foi fácil para mim, vai ser fácil para os outros também. Então, a gente não valoriza. Agora, quando a gente encontra a pessoa, a moça, por exemplo, que se valoriza, uma pessoa que, digamos assim, ela tem os seus princípios, ela tem os seus princípios cristãos, verdadeiros. Então, essa pessoa, se ela é fiel a Deus, a sua fé, ao Senhor Jesus Cristo, então ela vai ser fiel a mim também. Então, são coisinhas pequeninas, mas que fazem a diferença. E que depois, uma vez sacrificando até o casamento, aí, depois é correr para o abraço, vai ficar fazendo gol todo dia. Então, não é? O senhor veja que a própria Bíblia mostra isso. Amar é a Deus sobre todas as coisas. É o nosso primeiro mandamento. E o próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo de nós do que a nossa esposa? Não é verdade? Se a pessoa não tem essa consideração com aquela que está do lado, que está ali e tal, ela não vai ter com Deus. Agora, tem um caso, bispo. Eu atendi uma pessoa por telefone, num estado desse que eu passei, que ela disse, bispo, eu queria que você orasse pelo pai do meu filho. Eu estou grávida, ele me largou e etc, etc, etc. Falei, tá bom, me dá o nome dele. Aí, ela disse, é Dequinha. Falei, Dequinha? Tá, mas Dequinha de quê? Eu estou pensando que é o nome, né? O quê? Eu estou pensando que é o nome dele. Não, é o apelido. Peraí, eu falei, minha senhora, me dá o nome dele. Não, meu Deus, que eu esqueci o nome dele. Quer dizer, a mulher não estava grávida. Do Dequinha. E está com o filho na barriga dos caras. Olha, eu tenho que ter medo disso. É muito cara de pau. Pô, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você veja como está a situação. A pessoa sabe o nome e já está grávida. Grávida do Dequinha. Do Dequinha. Olha, e olha, o que deve ter de mulher e garota nos ouvindo com o Tequinha na cabeça, não vai nos dizer. E é por isso que as pessoas vêm até nós que estão chorando aí, gemendo. Ah, e tal. Por quê? Porque plantaram Tequinha dentro da barriga e aí depois não sabe o que foi. Olha, vou dizer para você uma coisa. Olha, é muita cara de pau. É muito forte isso. Seria trágico. Seria trágico se... Seria cômico se não fosse trágico, né? Eu não sei nem se eles estão... Não estou conseguindo ler aí a tradução. Mas esse negócio de Tequinha nem tem tradução. É Tequinha, Tequinha. 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 Pois é, o Tequinha deixou lá um tecão dentro da barriga dela e agora? Como é que vai ser? Ela que se dane, que se vire. Essa é a situação. Então, você, minha amiga, você jovem, moça, rapaz, eu sei que tudo é fácil hoje. Você, hoje, em qualquer esquina você encontra uma pessoa e você pode dormir com ela, deita com ela e tal, e faz filho e desfaz, e, enfim, faz aborto, não faz aborto. Enfim, a vida desregrada, indisciplinada, uma vida... O que é que você acha que vai acontecer no futuro seu? O que é que você acha que vai acontecer no futuro seu? Vida indisciplinada, desorganizada, desorganizada, uma bagunça. Como é que você pode reconstruir isso aí? Então, domingo, agora, nós vamos ter o cálice da aliança. Você que deseja participar do cálice da aliança neste domingo, é para todas as pessoas que querem um compromisso sério com Deus. as pessoas que querem começar de novo, as pessoas que querem começar a ser a vida, as pessoas que querem ter um novo, um novo início, uma nova vida. Neste domingo, em todas as igrejas universais do reino de Deus, nós teremos a participação do cálice da nova aliança, o cálice da aliança. E você é muito bem-vindo. Se você quiser, se você tem interesse, se você gosta de bagunça, se você é indisciplinado, se você gosta de sair nas baladas, se você gosta de curtir a vida, enfim, se você gosta de bagunça, então você não é o convidado. Por favor, não venha, não. Eu não quero, olha, por favor, não venha encher o banco, não venha encher o lugar, não venha ocupar o lugar de quem quer. Essa é a realidade. Só devem vir as pessoas que realmente estão sedentas de uma vida nova. Ó, eu gostaria, meu Deus, de começar tudo de novo. Eu gostaria de ter um novo início. Será que o senhor me perdoa as bobagens que eu fiz no passado? Será que há chance para me começar tudo de novo? Domingo, agora, nós teremos a participação do Cádice da Aliança em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Eu estou fazendo um convite para as pessoas sinceras, as pessoas corretas, as pessoas que querem. Às vezes a pessoa está vivendo num lixo, num lixão da vida. Às vezes a pessoa, às vezes a mulher, ela é prostituta, está lá no leito, o sujeito está em cima, lá, blá, 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 blá. E ela está pensando, ó, meu Deus, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu queria mudar de vida. Eu não quero isso. E o camarada está lá suando a cabeça, suando, suando. E ela está, ó, meu Deus, poxa, me mostra um caminho, me mostra uma porta. Pois bem, domingo agora, a reunião vai ser para você. Domingo agora é a sua chance. Domingo agora é para você. E se você tem criança, você é solteira, mãe solteira, pai solteiro, traga as suas crianças, porque estaremos impondo as mãos sobre a cabeça da sua filha, do seu filho, da sua criança. Esse domingo será muito especial em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau.